Olá pessoal, tia Bel aqui agora fazendo a questão de número 4. Agora nós estamos aqui firmes e fortes ajudando vocês na tarefa. Para isso, pessoal, dá meu curte aí de presente pra tia Bel, me ajuda, tá bom? Eu preciso alavancar nesse canal ainda não? Está bom, porque tá faltando curtida, tá faltando vocês se inscrever, tá? Eu ajudo, vocês me ajudam, vamos lá? Questão de número 4, fatora cada diferença de quadrados a seguir. Pessoal, quero ensinar vocês essa fatoração da forma mais fácil do Brasil, tá? Então, vamos lá, é o seguinte, todos esses termos aqui, você vai extrair raiz quadrada deles, tá? Vocês vão fazer isso. Ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x menos raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então, toda fatoração de termos que estão elevado ao quadrado igual aqui, a resposta é assim, ó, é essa raiz que eu ensinei vocês, tá? Vocês usem primeiro o sinal de mais vezes, aí é só repetir o mesmo termo com o sinal de menos. Pronto, tá fatorado. Viu só como é fácil, gente? Vamos de novo, vamos ver se vocês aprenderam raiz aqui, raiz aqui, certo? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica x mais 5, vezes, aí você repete esse mesmo termo, x menos 5 e está fatorado. Aqui, mesma coisa, tira a raiz quadrada de tudo isso daqui, tá bom? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, só que aqui agora vai dar fração, tá? Sobre raiz quadrada de 9 é 3, fica x sobre 3, mais, aí você tira a raiz quadrada de y ao quadrado é y, sobre raiz quadrada de 16 é 4. Fecha o parêntese, vezes, repete esse mesmo termo, x sobre 3 menos y sobre 4. Tá prontinho, tá fatorado a letra c. A letra d, tira a raiz quadrada daqui, tira a raiz quadrada daqui. Raiz quadrada de 144 é 12, certo? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, então fica 12x, né? Aí vem mais, raiz quadrada de 1 é 1. Aí é só vocês fazerem o outro parênteses e colocar com o sinal invertido. Fica 12x menos 1. Que número 4 mais fácil do mundo, tia Bel. Aprendi rapidamente. Portanto, não esqueça de dar meu curte, se inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo com seus coleguinhas.